Música São os sussurros no céu Quando estou chorando pra ti O grito de uma alma a ninguém A terra é capaz de ouvir É bem mais fácil alguém apontar Os erros que existem em mim Mas o Senhor me faz recordar Que me ama mesmo assim É tão difícil aqui ser feliz Pra cada erro há um tribunal Ainda bem que dentro de mim Tua presença é o meu hospital Tu és a medicina do céu Socorro bem presente pra mim Um novo coração transplantou Já cancelou na cruz o meu fim Toda vez que minha alma chora Com sintomas que o mundo causa Novamente vou sorrir no final Tua presença é o meu hospital São como os sussurros no céu Quando estou chorando pra ti O grito de uma alma a ninguém Na terra é capaz de ouvir É bem mais fácil alguém apontar Os erros que existem em mim Mas o Senhor me faz recordar E me ama mesmo assim É tão difícil aqui ser feliz Pra cada erro há um tribunal Ainda bem que dentro de mim Tua presença é o meu hospital Tu és a medicina do céu Socorro bem presente pra mim Um novo coração transplantou Já cancelou na cruz o meu fim Toda vez que minha alma chora Com sintomas que o mundo causa Novamente vou sorrir no final Tua presença é o meu hospital São tantos erros que comedi E o Senhor não me transformou em réu São experiências que eu vivi Hoje nada me separa do céu Meu remédio é Tua palavra, ó Senhor Ela é mais doce que o puro mel Sarado estou, vivo para o Teu louvor Tua presença é a medicina do céu Socorro bem presente pra mim Um novo coração transplantou Já cancelou na cruz o meu fim Toda vez que minha alma chora Com sintomas que o mundo causa Novamente vou sorrir no final Tua presença é o meu hospital 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 Tua presença é o meu hospital